Oi pessoal, hoje eu vim aqui mostrar para vocês, eu aqui ó, plantando 11 horas. Eu ganhei essas mudinhas e vou pô-las no vaso, que elas ainda estão um saquinho de plástico. Então, gente, vamos lá, plantar 11 horas. Então, gente, vamos pegar os vasinhos aqui, né? Colocar um pouquinho de terra, né, no fundo. Não precisa colocar muito, não, porque no saquinho aqui, geralmente, já vem a terra, né? Vem o torrão já da plantinha, olha. Vai dar uma quebradinha aqui, porque senão não vai caber no vaso. A gente pega um pouquinho mais de terra aqui e cobre assim. Ficou lindinha, né? Então, gente, vamos lá. só que como é maior gente só colocar um vaso maiorzinho também né vazio médio aqui e essa planta a gente ela vai ter que ficar no sol bastante só mesmo só o pleno ela poder dar a floração ela exige muito só mesmo é legal pra ficar assim numa janela lá dos lados de fora então pessoal aí você tendo ela assim numa janela com bastante sol todo dia assim 11 horas ela vai soltar uma florzinha que vai durar um tempinho aí bom gente está aqui as minhas 11 horas contadinhas espero que vocês gostem e se gostar deixe um like e se inscreva em meu canal e muito obrigada gente e aí e aí e aí e aí e aí